A Semana na Europa foi marcada por uma boa notícia, o Plano de Recuperação da Economia Europeia, anunciado pela Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. Nesse contexto, numa das áreas em que trabalho mais diretamente, a área das pescas, já sabemos que vai haver um aumento do financiamento disponível. Portugal poderá contar nos próximos sete anos com mais de 410 milhões de euros, que são muito necessários e muito importantes para apoiar os pescadores e toda a atividade económica ligada ao setor das pescas no nosso país. Claro que na Europa dificilmente há só boas notícias. Nesta semana está também a decorrer a última ronda das negociações entre a União Europeia e o Reino Unido sobre o futuro acordo de cooperação. Nessa matéria temos tido muito poucos avanços, com muito pouca boa vontade da parte dos nossos parceiros britânicos, mas, enfim, temos que continuar a trabalhar porque o que está em causa é muito importante para todos e precisamos de uma solução equilibrada que sirva os cidadãos europeus que trabalham no Reino Unido, os cidadãos britânicos que trabalham em território continental e que sirva o nosso futuro comum.